Fábio, olha, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou aqui com um grupo de vendedores de coco na praia que esse grupo está reclamando, gente, da rigorosidade com que, do rigor com que o pessoal da prefeitura está atuando. Na verdade, olha, eles não são cadastrados, mas eles vêm tentando cadastro já há algum tempo e não têm conseguido. Todos têm cerca de 8, 10 anos trabalhando na praia dessa forma. Vocês não estão, vocês têm a intenção de se cadastrar, o problema é que vocês não estão conseguindo, é isso? É, nós temos o problema de cadastrar, mas o problema é que eles não estão fazendo esse cadastro para a gente ainda, né? Como é que fica? Aí fica difícil trabalhar, né? Aí fica difícil, a gente vai para um canto, vai para outro, eles não podem ficar aqui. Se você for para a areia, a ordem que está vindo lá de dentro é para a gente pegar vocês na areia, na carreira. Eu digo, oxe, vamos trabalhar como? Eu não sei, estou culpindo a ordem que mandaram. É, e o que eles reclamam também, viu, o Fábio aqui, é, nesse período aumenta a fiscalização por conta dos outros vendedores de coco, de outras cidades, de outros bairros, enfim, eles vêm para cá aproveitando o verão, aí sobra para vocês do mesmo jeito. Vocês que passam de inverno a verão trabalhando na praia, é assim? É, isso mesmo, porque eles sempre pegam, porque se ele quer cadastrar essa gente, pelo menos nas esquinas, já que ele não quer do outro lado da rola, pelo menos cadastrar essa gente nas esquinas para vender. Agora, quando chega nesse tempo, é muito vendedor ambulante e eles também caem em cima, prendem, é dois mil reais um carrinho desse para ser solto. A gente não tem essa condição de pagar. Quem foi que falou para mim que até o Ministério Público foi acionado? Foi você? Foi você mesmo? Foi eu mesmo. Foi você mesmo. Então me diz, como foi essa história do Ministério Público? Você foi lá? O Ministério Público chamou-se pessoal, fizemos uma reunião, várias reuniões lá, e eles prometeram de cadastrar a gente, na ola mesmo, prometeram de cadastrar a gente, de três em três cantos, cadastrar, botar quatro carros para cadastrar a gente. Isso foi antes da eleição, e depois que passou a eleição, pronto, não teve, a gente foi a fórmula lá e não teve mais jeito. Eles nem falaram, falaram mais, que era a hora que pelo menos o Ministério Público tinha que chamar a gente de novo, e chamar eles de novo para saber porque foi que não cadastrou a gente. Olha, o interessante dizer e deixar bem claro é que esses profissionais, eles querem ser cadastrados, eles estão procurando o cadastro, estão procurando a legalidade, infelizmente eles não estão conseguindo, não é isso? É, eles prometeram, falaram aqui, estou aqui com os papelzinhos que eles me deram lá, que aqui, o que a gente pode trabalhar aqui na praia, o que a gente pode vender, o que não pode vender. Isso aqui são os papéis que eles deram para a gente lá no Ministério Público, e disseram que a gente ia pagar a cada vendedor R$ 85,00, tudo bem, a gente pagava, não importava o preço. A questão é que a gente quer trabalhar, que a gente é um pai de família, a gente tem direito para a obrigação de pagar, porque todos os arrenais pagam imposto, pagam tudo, a gente tem direito de trabalhar. Pois é, prefeito Rui Palmeira, os homens querem trabalhar na legalidade, eles só não estão encontrando meios para isso, não estão oferecendo para eles meios para isso. E a gente quer uma resposta da Prefeitura, resposta essa que certamente a nossa produção vai buscar. É com você, Fábio. 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 Fábio.